No ano passado, o Marilzão Ferreira sofreu um acidente no trabalho e desde então, sem poder trabalhar, vem enfrentando muita dificuldade juntamente com a esposa, a dona Artenísia, e três filhos, sendo um especial, o Josivan, de 12 anos. A gente vivia bem, a gente via trabalhando, mantinha minha casa, sempre mantinha minha casa, trabalhei, gostei de trabalhar, fui conhecido na cidade trabalhando de pedreiro, mas depois que eu sofri esse acidente, eu estou com um ano, já passando de um ano sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, aí é igual você já sabe, a pessoa com fraca condição, ficar numa situação dessa, você já sabe que não é bom. Ele já teve depressão, uma vez ele já queria se matar, eu fui atrás de ajuda no postinho, a doutora o encaminhou, acompanhando com a psicóloga, ele ficou acompanhando. Tem hora que eu mesmo falo paciência com ele, mas depois eu vejo que eu sou errada, ele que está doente, mas a gente tem que ter paciência com ele. A dona de casa diz que enfrenta as dificuldades caladas. Na maioria das vezes, prefere nem comentar a situação com outras pessoas. Toda hora o vizinho chega aqui com uma cesta, eu fico com vergonha. Eu recebo, entende? Eu agradeço, eu recebo, mas só que eu fico com vergonha. Que foi uma coisa que a gente nunca precisou. Aqui não tinha nada aí, nem pra ele. Como eu não tinha, foi o vizinho aqui da frente que veio aqui e perguntou, e eu falei, não, não tem. Ela também não tem, ela é pobre de condição, nem que nem a gente, mas ela me ajudou. Mas esta família pode voltar a sorrir. É que o Monteirinho do Arco Dion, artista reconhecido em Parauapebas, teve a iniciativa de promover um show beneficente, com o objetivo de ajudar famílias em vulnerabilidade social no município. Essa ideia surgiu de uns amigos de grupo, né? E que a gente já visita o pessoal aqui há algum tempo. Então, vendo a carência, a necessidade deles, o rapaz me convidou, sugeriu a ideia da gente organizar um show para enganar fundos, para poder ajudar melhor eles, né? Porque nem sempre a gente pode tirar do próprio bolso para estar dando uma ajuda de acordo com a altura que eles merecem. Monteirinho convidou os parceiros musicais e prontamente aceitaram o convite. Zequinha do Acordeon, Juquinha do Acordeon e Vamberto estão envolvidos nesta causa do bem. É lá no CDC dia 19, já está tudo organizado, graças a Deus. E espero que todo mundo participe dessa festa para nós poder ajudar essas famílias carentes que tanto necessitam dessa ajuda tão importante. Os sanfoneiros garantem que música boa não vai faltar e que ninguém vai ficar parado. Então, aproveite e adquira seu ingresso no valor simbólico de R$ 10,00 até o dia 18. No dia do evento, os ingressos serão vendidos a R$ 15,00. Espero que todo mundo se sensibilize e tenha o bom senso para ajudar essas pessoas, assim como nós estamos se disponibilizando a tocar. Espero que eles estejam lá de boa vontade para castigar no farró junto com a gente. O show Beneficente em prol de famílias carentes, como esta, vai acontecer no dia 19 no CDC. Para você já entrar no clima, eu vou deixar uma pequena amostra nesse momento. E aí 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 E aí